Bom dia, amigas! Logo cedo eu já tô aqui no salão fazendo as minhas unhas, amigas. Um ótimo dia pra vocês, um ótimo sábado e bora pro vlog, que tá maravilhoso! Já cheguei em casa, fiz minhas unhas, hoje eu estou bem naturalzinha, coloquei minha toquinha de cetim, porque meu cabelo tá cheio de frizz. E hoje é aniversário da Dani, então ela vai fazer um churrasquinho, daí eu passei no mercado, peguei carne, uns negócios pra fazer uma salada. E comprei pra dar de presente pra ela, essa canequinha aqui ó, cheia de chocolates, rosa, apesar que ela não gosta de rosa, mas eu gosto, então eu vou dar rosa, que é o meu gosto. Aí eu vou dar de presente pra ela, vou lá ver ela. A Dani, gente, ela é minha vizinha e minha amiga, a gente vai fazer 10 anos que a gente mora aqui juntas, nunca brigamos, nunca discutimos, você acredita nisso? Pois é, amiga, existe amizades assim, as pessoas acham diferente, né? Mas é uma coisa chamada respeito, gente, quando você tem respeito pelo próximo. Peraí. Coloca aqui, calma Nicole, Nicole tá aqui, gente, vem aqui Nicole, a nossa mais nova militada, mas ela já vai voltar pra casa do pai, gente. Falou que só vai ficar aqui, que dia que você volta, Nicole? Você chegou ontem. Eu vou voltar amanhã à noite. Ela chegou ontem e vai voltar amanhã à noite embora. Nicole, eu senti sua falta. Eu senti nada. Eu senti sim. Vamos lá, vamos levar. De ninho vazio, né? Ninho vazio, síndrome do ninho vazio, filha. Vamos lá. Tão longe onde a Dani mora, né? Tão longe. Na frente, pra poder levar as carnes, que a Dani tá levando carne refrigerante, pro churrasco. Olha ela! Que lindo! Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas festas! Vai, miga! Fala, vasilina, que a Dani tá fazendo 27 anos. 27 anos, gente! Uau! Que linda! Ela olhando assim, falando... Ela pensando, a cor é dela. Essa já tá um pouquinho de rosa. É, tá de rosa. Ai, miga, você gostou? As mei. Amei. Nossa, nem tem uma xícara dessa. Olha, e é legal que dá pra você comer miojo. Que up! A Dani agora é miojo. Mentira, gente. Gente, isso porque... O amor não queria cachorro dentro de casa. E agora você tá dentro de casa, no colo do papai. O que você tem a dizer? Gente, o amor não queria cachorro dentro de casa. E olha agora onde ela fica. Perdeu, gente. Não tem... Ela ganhou. Você ganhou, Marie? Você ganhou? Ganhei. Além de ficar dentro de casa... Fica no colo do papai. No colinho do papai. Né? Olha que lindas as panelas montadas. Que perfeição, gente. Eu tô chocada. Não vou usar. Não vou usar, ó. Lindas, lindas, lindas. Lavei as tampas. Ela não quer mais sair do colo. No colo do papai, recebendo carinho. Olha que perfeição. Lindas, né? Muitos lindas. Linda, linda, linda. Eu vou deixar aqui em cima, um pouquinho em cima do meu fogão. Depois eu vou guardar. Mas elas são perfeitas. Muito perfeitas. Olha que perfeição. Lindas, né? Muito perfeitas demais. Mais cabinhos, negocinho. Pena que eu não gosto de cozinhar muito, né, gente? Eu não cozinho tanto mais. Mas elas são lindas. Vou deixar um pouquinho aí enfeitando a minha cozinha. E hoje é churrasco. Então hoje eu não vou cozinhar mesmo. Porque hoje é aniversário da Dani. Igual eu falei pra vocês. Hoje a Dani tá fazendo aniversário. Então tu vai rolar um churrasquinho lá atrás. Então hoje... Vai ser só mesmo deixar as panelas de enfeite. Gente, eu tava dormindo. Tava dormindo. Fiquei lá no churrasco com a Dani. Que foi aniversário dela, né? Foi muito gostoso. Nem filmei muito pra vocês. Porque daí chegou os amigos dela. Enfim, tinha umas pessoas lá que eu não conhecia, né? Aí eu fiquei com vergonha de filmar, né? Mas foi muito gostoso. Depois eu cheguei. Comi muita carne, muita carne. Tava com muita vontade de comer churrasco. E eu amo o churrasco do Fabiano. Aí depois eu... Deitei aqui. Uma hora ligou o filme. E eu acabei dormindo. Acordei agora. Acordei agora. Tomei um cafezinho. Vai dar sete horas da noite. E eu tava vendo vocês... Mandando várias perguntas. Perguntando. Hoje eu era pra me ter pitado o quarto aqui. Gente, não mexi. Vou ver se eu consigo mexer amanhã. Aí... O que mais que eu ia falar pra vocês? Vocês me perguntaram... Vou responder... Que é do último vídeo que eu coloquei, né? Que vocês me perguntaram. Teve uma amiga que perguntou se eu ainda faço Botox. Sim. Amiga, Botox é uma coisa que você faz... Pro resto da vida. Eu faço em seis meses. Inclusive, eu tenho que refazer o meu Botox. E fazer o meu preenchimento de ácido e arônico que eu faço aqui no bigode chinês. Outra coisa também que me perguntaram. Sobre a cirurgia. Se eu vi muita diferença e tal. Claro, né, amiga? Antes minha barriga dobrava quando eu sentava. Agora minha barriga não dobra mais. Mas eu nunca tive aquela barrigona avental. Então, assim... Tem aí tour no meu corpo antes. Então, assim... Eu tinha pouquíssima barriga porque eu sempre treinei. Sempre me cuidei. Sempre... Sempre. Vocês veem aí minha rotina. Há anos que eu nunca me deixei de lado. Sempre mantive os meus rituais de autocuidado. Que eu acho importantíssimo. E eu nunca... Me deixei de lado. Sempre eu treinei. Mesmo com as crianças pequenas. Eu ia pra academia. E eu treinava. E a barriga, né? Porque o resto da gravidez é mais difícil sair. Mas com a cirurgia tirou, ficou... Beleza. Um dia ainda eu quero fazer uma lipo. E deixar zerada. Mas, assim... Não é uma coisa... É... Que me incomode agora, não. Porque a minha barriga... A roupa... Caimento da roupa é perfeita. Então, assim, gente... A roupa caiu perfeita. E é tudo. Então... Jamais me arrependeria, né, amiga? Tanto porque eu fiz... Pelo meu convênio. E... Jamais me arrependeria, né, gente? Pelo amor de Deus, né? É... Outra coisa... Que vocês me perguntaram. Ai, gente. Tanta coisa. E eu tô... Não tô vendo agora as perguntas. Ai, gente. Ai, que saco. Eu quero gravar as coisas. Respondendo só com a minha cabeça. Parece que não funciona. Você acredita? E eu ainda não tô 100%. Eu tô tossindo ainda bastante. E hoje... Eu senti bastante dor. Falar nisso, não tem janta pronta. Mas acho que eu vou chamar alguma coisa. Eu não sei. E é isso. Meu dia hoje foi isso, gente. Foi... Em casa... Acordei cedo. Tomei café. Fui pro salão. Fiz minhas unhas. Meu pé de novo. Fiz semana passada e fiz de novo. Meu pé cria muita pele. Pele, 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 pele. E... Eu preciso fazer, limpar, sabe? Isso não me machuca. Aí fui no mercado. Depois fiquei no churrasco. Meu dia foi basicamente esse. E dormi à tarde. Mas eu tava precisando. Eu tava com uma dor aqui, assim. Ainda eu tô com uma dor aqui, ó. Aqui, ó. Apesar que segunda-feira eu volto a treinar. Eu tô duas semanas sem treinar. Doente. Mas segunda-feira, ó. Volto com tudo pro crossfit. E é isso. Amanhã, vou ver se eu pego. Eu tô querendo arrancar aquele espelho ali, ó. Que tá oxidado. Mas o espelho do meu banheiro. Só que eu fico pensando. Como que eu vou arrancar aquele espelho? Eu quero tirar a moldura de volta do espelho. Como? Como, amigas, que eu tiro isso? Hoje eu ia mexer nisso, né? Mas aí eu falei, ah, não. Tirar o dia pra descansar. Aí peguei e fiquei de boa aqui. Uma hora eu assisti um filme e eu dormi. Ai, eu dormi tão gostoso, gente. Que delícia, né? Quando você tá cansada, assim. Ai, você deita, assim, na sua cama e dorme. Ai, é isso. Só que esse quarto aqui, acho que vai dar um pouquinho de trabalho pra mexer. Mas eu vou começar, acho que mexer amanhã, pelo teto. Desmontando esse lustre, ó. Este lustre tem que ser desmontado e lavado. Desmontar e lavar. E pintar o teto. Eu ia botar o papel de parede dentro desse quarto inteiro. Só que é muito caro. Fazer isso porque, gente, tá chegando Natal. Tá chegando, amigas. Tá chegando o Natal. E eu quero deixar com a casa, assim, ó. Te lindo. Oi, meu amor. Vem aqui. Vem aqui, cachoa mãe. A gente tá de touca. A gente tá de touca. Conta, e aí? Eu quero uma teta frita de carinho. Cadê a meia do pé? Cadê a meia? Precisa faltar alguma. Então vai colocar aqui. Você depois fica reclamando de cólica. Cadê a Nicole? Vem aqui, Nicole. A minha motorizadora tá aqui. Vem aqui. Não, ó. Todo mundo aqui tá horrível. Oxê, eu não. Ah, tá bom. Tá belíssima você. Nossa. E é isso, gente. É isso, gente. As crias aqui, ó. Nicole. Tô com saudade. A Nicole chegou, gente. Fala pra Nicole parar com essa putaria. porque ela chegou ontem e falou que já vai embora amanhã pra casa do pai dela. E eu vou sair hoje. Gente, a Nicole tá namorando. Nicole tá namorando. Nicole tá namorando. Você também. Isabela tá namorando. Isabela tá namorando. Agora é assim. Miriam nunca vai namorar. Miriam nunca vai namorar. E é isso, gente. Pensar que era tudo pequenininhas, né? Já vai fazer 18. Vai fazer 20. Vai fazer 12. E a vida passa, gente. Pietra 24. E a Pamela? Pamela 30. 30. Não, eu não sei. Pois é, pois é, pois é, pois é, pois é. Não, é isso, 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 isso. Isso, 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 isso. Gente, grande beijo pra vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Dá tchau, meninas. Tchau. O que que a gente vai comer? Eu vou comer pão de aniversário. Vai pra uma festa? Eu vou jantar na igreja. Vai jantar na igreja. A Nicole é evangélica, gente. Encontro de casal. Eu vou comer jantar na igreja de casal. Ai, gente, ela tá namorando. Tão fofa. Nem contei pra vocês a fofoca toda que aconteceu daquele outro relacionamento dela, né? Mas eu não vou contar, não, porque eu não gosto de fazer fofoca das minhas filhas. Mas ela terminou. E agora ela namora com um rapaz lá da faculdade dela. E tá muito feliz. E eu sempre falo. Se priorize. Se coloque em primeiro lugar. Dê valor a você primeiro. Antes de dar valor ao homem. Pense nisso. Beijo. Tchau.